Olá pessoal, eu sou Marco Mota, este aqui é o Aifá na Cozinha e você é meu convidado para mais uma deliciosa receita. Hoje é dia de gingerbread. Gingerbread é aquele biscoitinho que os americanos costumam colocar na árvore de natal. É um biscoitinho cheio de especiarias que é uma delícia. Depois que eu fiz o biscoito de canela, o pessoal pediu muito para fazer esse biscoitinho também. Se você não sabe qual foi o biscoitinho de canela, ele está aqui no card. Vai lá no card que você vai encontrar a receita do biscoito de canela. Simbora lá então para ver o que precisa. E para fazer o nosso gingerbread, nosso biscoitinho de gengibre, o que é que a gente precisa? Farinha de trigo, açúcar mascavo, açúcar cristal, melasto de cana, baunilha, ovo, cravo da índia picado, moidinho, rum, sal, manteiga, bicarbonato de sódio, gengibre, canela e nos noscada. Vamos começar minha gente. Eu vou começar usando a batedeira, tá? É muito mais fácil de bater assim. Eu vou começar usando esse acessório aqui que é a raquete. Se você não tiver uma batedeira que tem esse acessório, você pode usar sua batedeira normal. Nessa primeira parte não vai ter problema nenhum, tá? Na segunda parte da receita, que quando começar a entrar os secos, aí vai ficar um pouco difícil porque fica pesado. Aí eu acho que você vai ter que bater na mão mesmo, tá? Então vamos começar batendo a nossa manteiga, o açúcar mascavo e o açúcar cristal. Você vai bater bastante gente, até ficar bem branquinha a sua massa, tá? A sua manteiga aqui. Vamos lá então. Bom, olha só como já ficou branquinho gente, tá bem branquinha a massa, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o restante dos líquidos. Vou colocar o rum. Se você não quiser colocar rum, também não precisa colocar o rum, tá? É o sabor a mais. Se você não tiver rum e quiser colocar alguma coisa, pode colocar pinga, qualquer bebida alcoólica. Vou colocar a baunilha, vou colocar o nosso ovo. E por último, e não menos importante, vou colocar o nosso melado de cano. E vamos começar a bater de novo agora a parte líquida. Essa parte você ainda consegue fazer na sua batedeira normal, tá? Tudo batido. E agora eu vou começar a colocar a nossa parte seca. É agora que eu digo que talvez você tenha problema de fazer isso na mão, tá bom? De fazer na raquete. Melhor você fazer na mão agora, porque a massa vai ficar bem pesada. Talvez a sua batedeira normal não aguente. Bom pessoal, eu tirei aqui a nossa raquete para facilitar a nossa vida agora. Eu vou colocar farinha, vou dar uma peneirada na farinha, tá? Vamos colocar o sal, carbonato de sódio, gengibre, nossa canela em pó, nosso cravo e as noz moscada, nomezinho miserável. Importante gente, agora, liga a sua batedeira no mínimo, no mínimo dos mínimos, para não voar farinha para todo lado aqui na sua casa. Bom gente, eu não quero que bata muito não, tá? Só quero que bata um pouco, só quero que misture na verdade. Deixar a nossa massa assim, ó. Bem pegajosa, ó. Ela está pegajosa, tá? Hora de abrir a massa, gente. Essa massa aqui, ela é bem grudenta, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa massa entre duas folhas de papel manteiga. Eu vou deixar agora, numa espessura, que eu queira os bolinhos, três milímetros, cinco milímetros, é o normal de um biscoito, tá? Eu vou deixar essa massa aqui, na geladeira, para dar uma endurecida, por duas horas, tá? Bom pessoal, duas horas depois, na verdade ficou um pouquinho mais de duas horas. Deixei duas horas na geladeira, quinze minutinhos no congelador, tá? Para a gente começar a fazer o nosso corte. Então, vamos lá, deixa eu tirar o... Tá aqui a nossa massa. A gente vai cortando com os nossos cortadores aqui, ó. Ó. Você vai fazendo do jeito que você achar mais interessante, tá? Bom pessoal, tirei a fornada e o negócio é o seguinte. Quando vocês forem fazer, se tiver muito calor, você tem que ser muito rápido na hora que tira do freezer. Porque essa massa, ela fica muito mole. E fica ruim de você manejar, tá? Mas a gente consegue fazer também. E no outro vídeo que eu fiz sobre o biscoitinho de canela, o pessoal falou. Pô Marco, mas eu não tenho forno, não tenho cortador, como é que eu faço? Como é que eu faço? Então esse de regimbre aqui, eu já fiz o seguinte. Eu cortei também quadrado. Você pode cortar quadrado, que também dá para fazer da mesma forma, tá bom? Bom, agora eu vou deixar ele descansar aqui um pouquinho, dá um esfriado. E depois eu vou colocar ele nessa grelha, para ele poder ventilar por baixo também, para ficar bem friozinho e bem durinho para você guardar. É muito bom gente, é uma mistura de sabor do açúcar mascavo, açúcar cristal, aquelas especiarias todas que a gente colocou. Fica muito, muito bom. Fantástico isso aqui. Faz aí no fim do ano. Faz com o pessoal em casa, o pessoal vai adorar, o pessoal vai gostar muito. É muito bom esse biscoito. Aproveita que o biscoito é muito bom. Abaixa aqui um pouquinho, dá o seu gostei aqui, dá o seu like. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, chama o pessoal para o canal, apresenta o wi-fi da cozinha para os seus amigos. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima receita. Até mais.